Pessoal, bom dia. É o pastor Gilberto aqui no curso de lapidação, mostrando para as pessoas mais uma etapa. Muitas das vezes a gente faz o curso, mostra aluno serrando, mostra o aluno pulindo, cortando a pedra, facetando. Muitas vezes a gente não mostra que a pedra tem uma etapa, que é a colagem da pedra. Então está aí o professor João, todo mundo conhece o João Itéoflotone, sabe que o João é uma das feras aí. E o nosso aluno aqui, o Jonas, de Santa Catarina, veio fazer o curso. Estão aí já algumas pedras que o Jonas formou, serrou e formou. E o João está ensinando para ele aqui como colar uma pedra na caneta, porque isso aí é muito fundamental. A pessoa precisa saber como colar uma pedra, deixar a pedra nivelada para que ela possa receber o facetamento, que é uma das etapas da lapidação. Lapidar não é só a pessoa serrar, cortar, polir. Não. Lapidar você tem que saber isso aqui. também é uma parte fundamental da lapidação, porque se a pedra for colocada torta, fora do nível aqui, a hora que ela for ali para o disco de corte, ela vai dar trabalho para o lapidário fazer. Então a pessoa de casa precisa saber também que existe essa etapa. Essa etapa é feita com um breu, né? Esse aqui é um breu com cera de abelha. A gente compra essa cola pronta lá em teoflotone. E na hora de tirar essa pedra do lacre, é interessante. Para colocar a pedra é com fogo. Agora, para tirar a pedra daqui, você usa o gelo. E ela solta aqui automaticamente, quando você coloca a pedra no gelo. Ok, pessoal? Esse é o curso de lapidação aqui em São José do Safiro. Está gostando, irmão? Está pegando as explicações direito em Jonas? Está top. Está top, né? É uma pessoa maravilhosa. Bacana. Supera conceito. Isso aí. Então, pessoal de casa, olha aí. Eu quero pedir vocês aí para inscrever no canal, deixar o seu like. O próximo curso será no mês de julho. Os interessados nos procurem para julho. O valor do curso aqui é de R$ 3.500. E para o curso de julho, nós queremos fazer uma experiência nova. Então, vai ter novidade, tá? Vai ter novidade aí para o curso de julho. E a gente vai inscrever vocês, que quiserem participar. O valor do curso é R$ 3.500,00, com o direito do almoço e janta, por conta do curso, já incluído. A diária do hotel aqui na cidade varia de R$ 60,00 a R$ 80,00, tá certo? E estamos a 90 quilômetros de Governador Valadares. Então, os interessados, entrem em contato aí com o pastor Gilberto. Vai ser um prazer a gente receber vocês aqui em São José da Safira. A lapidação é bem completa, né? Na máquina tradicional, né? Está aí os motores de serrar e formar. Nós temos aqui também as máquinas tradicionais, onde os alunos vêm aprender, tá? E, assim, graças a Deus, está tudo muito bem preparado para receber vocês, ó. Os discos, tudo dado passe, tudo arrumadinho aí, ó. Para vocês virem aprender. Hoje o Jonas vai estrear isso aqui, né? Disco novo de corte, disco novo de pulimento. Está tudo no jeito. Valeu, pessoal de casa. Aquele abraço. Está aí algumas pedras que o pastor já produziu, né? Que eu mesmo minerei, graças a Deus. Ó. E você pode ser o nosso próximo aluno. Já começa a nos inscrever, porque julho já está chegando, né? Várias pessoas ontem já entraram em contato. E é isso aí. Tá? Ó. Tudo pedra que eu mesmo produzi lá na Lavra. E, graças a Deus, estamos aqui para te atender. Um abraço.